Bom dia pessoal tudo bem com vocês aqui é o Bruno do canal Banco Road Cripto e hoje eu vou fazer um tutorial completo para vocês dela da Chiles né onde você vai estar aprendendo de A a Z tudo sobre o aplicativo sócios.com eu vou botar um som baixo aqui mas primeiro galera eu vou mostrar para vocês a minha carteira aqui tá bom 21 mil aí sim hein rompeu aqui os 20 passou 21 né se roupeu 25 roupeu os 30 galera vou fazer um dinheiro bicho essa carteira no auge dela ela chegou a 30.000 31.000 mais ou menos e na baixa maior dela chegou aqui a 10.000 mais ou menos e quando chegou a 10.000 no investimento tinha sido investimento de mais ou menos aí uns 13.000 quer dizer que eu tava no prejuízo e meus colegas tudo me encarnaram galera mas eu não me alfobei e não vendi por quê porque eu estudei o mercado galera então quando a gente estuda a gente aprende tá bom então só vem comigo e estuda tá bom bom então vamos lá para sócios.com galera 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 eu vou começar do início aqui home né então CHZ aqui quando você aperta no wallet aqui em cima CHZ aqui ou então no wallet né se você apertar no home e apertar no CHZ vai vai direto para você comprar a CHZ galera por exemplo 100 euros de CHZ vai dar 300 CHZ você vai efetuar o pagamento numa dessas maneiras eu gosto de fazer aqui pelo cartão e eu pago pelo cartão tá bom para você comprar CHZ aqui né para você trocar suas CHZ por outro token de criptomoeda de time e tudo mais outro troco outro token né troca já todos esses que tem essa essa setinha que estão mais escuras você pode trocar tá bom essas que estão com a setinha clara tá lançando ainda e você não pode trocar por exemplo se eu fosse comprar aqui ó pode estar em buy ok colocaria a quantidade de trocação do token que eu quero no caso esse AC Milan aqui ele tá 25 e 88 CHZ mais umas taxas ele que você iria pagar né bem barato se você quiser ver o gráfico você vai aqui o gráfico de um dia gráfico de uma semana semana um weekend né um mês aqui ó um ano todos os gráficos ok é muito bem então vou voltar aqui né por exemplo eu tenho aqui um Barcelona se eu quisesse vender meu Barcelona céu eu tenho um Barcelona já dá 62 dois chiles ok e se você quiser vender a sua chiles você vai na wallet né você coloca em withdrawal é o withdrawal você coloca a quantidade de chiles que você vai vender tem que ser a partir de 200 vai dar 603 euros atualmente coloca no procede aí você vai continuar a fazer esse procedimento aqui vai cair no seu cartão galera ok comprar é do jeito que eu falei para vocês na agora vender desse jeito receber você tá copiando aqui o endereço né do ARC20 address você pode estar recebendo os tokens ou atires aqui nesse endereço ok e aqui o top up é que eu vou falando agora para vocês comprarem e vai dar aqui em cima se eu sair daqui se eu sair daqui botar no home vai estar aqui embaixo da fotinha aqui ó esse CHZ é a mesma coisa que tá na wallet e colocar top up para vocês comprarem CHZ ok transações transações é todas as transações que você já fez aqui ó tem muito a minha aqui ó tem muita família aqui ok o fã com top aqui o fã com top e né aparece aqui tudo que você ganhou como fã com top aqui ok é com o um se você vai todo dia nesse mapazinho teclas cima que eu já vi hoje você vai aqui embaixo nessa a parte verde e recebe o toque ok caçador de toque aqui pra que serve voltar aqui no ar eu tenho 624 ss um toque de governança onde você vai poder tá botando onde você vai poder tá fazendo é predição ok onde você vai poder tá fazendo o quiche e vai estar concorrendo a prêmios é isso daí que é o ss1 não sabia para que servia né então o ss1 a gente consegue aqui no rosto ok o feed aqui galera nada mais é do que informações que eles passam pra gente todos os dias com um mini jornal aqui o feed é mais ou menos isso daí ok e o feed você pode colocar informações por do time se você quiser o que tá meio lenta aqui mas vamos conseguir fazer um vídeo o que se você colocar por exemplo o filho do paris vai aparecer só informações do país tá bom o papo apareceu do juventus também mas normalmente é por time vai colocar na cabeça o time que você selecionou então na da minha cabeça cabeça do feed ok retwares 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 são os bads que você tá ganhando aqui fazendo né fazendo uso do aplicativo diariamente né por exemplo olha eu uso bastante para fazer o um monte né e vai aparecendo aqui o retwares que você ganhou os bads que você ganhou ok é como se fosse uma pequena competição de quem usa mais o aplicativo eu creio ok o retwares é que você ganhou no aplicativo vou botar em home aqui aqui em cima galera olha aqui ó e aqui em cima tá meio lento Oi ai deixa eu ver se eu consigo ajeitar essa internet aqui hm e aí não dá para evitar mais do que isso não aqui em cima são os pequenos anúncios que tem todos os dias tem anúncios sobre novidades do aplicativo e dos toque no aplicativo tá bom então votar votar você vai estar usando o ss1 para votar em coisas né de cada time eles vão estar perguntando as coisas para você você vai estar votando você vai gastar o ss1 para votar vamos voltar para home predict predict você vai em um desses por exemplo França se eu for fazer o predict da França vai estar só o Paris Saint Germain que é o time que tá pelo início aqui pelo momento né dia 15 já teve esse jogo esse daqui eu já até fiz o predict dele eu fiz um score de 2 a 0 para o Paris ok e eu creio que você acertando você ganha prêmios creio eu acho que é mais ou menos por aí ok categorias são cada categoria dos tipos de toque ok futebol gaming MMA ganhar né eu estou aqui de time de fórmula 1 né aqui falando sobre o ss1 um pouco mais e aqui games de retouard né seria por exemplo você está fazendo o que se fazer sempre aqui não quis tá meio lenta na na internet e vai tá vai ter aqui várias perguntas se você acertar as perguntas se você vai ganhar um prêmio eu tirei a música tirei internet de outras coisas que eu tava usando aqui tô usando agora só no botão celular para ver se eu consigo fazer o vídeo melhor ok então outro quis aqui ó vai direcionar para uma página onde você vai estar fazendo aqui né em todas as respostas e você vai estar gastando o seu SSU para responder ok se você acertar tudo você vai concorrer aquele prêmio lá alguns deles talvez seja grande direto né o prêmio e no que você tem chance de ganhar prêmios né pagando com SSU entender é para isso que serve SSU para fazer voto para concorrer no quis e para concorrer na predição dos jogos ok por isso que você tem que vim de vez em quando aqui e recolher no daily home ok então vamos para o home de novo e não é a tiver sistema alguma coisa que me tá lo que é ruim eu não quero aqui é sobre e os times de fórmula 1 né futebol vai ter todos os times de futebol aqui listado aqui tá bom né informações do time tudo mais o gaming aqui são os times de jogos online você vai estar podendo se informar e participar das promoções também MMA no caso é por categoria tá vendo a organização já já tem SPFL UFC está para ser lançado né motor sport no caso seria aqui acho que os times de fórmula 1 né o criclete criclete eu creio que seja aí os times né daquele tipo de futebol no gelo lá com os tacos lá me esqueci o nome daquilo criclete time de basquetebol também aqui ó já tem alguns e nós vamos ver como tá podendo comprar eu tô doido para começar a comprar time de basquete que são coisas que ficam caro e são nft aqui galera nft raridade tá bom 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 então já mostrei para vocês os games o retoar que são no caso os quis aqui para te ganhar pagando com ssu e aqui o cashback né que você vai tá adquirindo pagando né essas camisas aqui esses produtos com cashback aqui ok de 20% você pagando né com a criptomoeda o toque você compra o toque paga com a criptomoeda com esse toque essas camisas você vai ter o cashback de 20% entenderam aí como é a parada tem que dizer eles fazem vocês comprar o toque em gastar na mesma plataforma para ganhar o cashback quer dizer indicaram cinco camisas dessas aqui você ganha uma não é ruim porque camisas dessas aqui são caras no brasil meu deus do céu tá bom então você você pode estar aqui comprando a sua chile né tô lá em cima marketing fazendo a troca da xilis pela criptomoeda fazendo o trade aqui né e vamos voltar de novo volte vai tá voltando aqui pagando com ssu o predict você pode tá fazendo uma predição dos times de cada país aqui aqui olha a espanha tem quatro países já da polônia tem somente um neilandese tem um itália tem uma ponta na itália já também tá vendo a nossa só tem um a gente não tem quantos só um entendeu como é turquia já tem quatro da turquia aqui aí você vai tá fazendo a predição e podendo ganhar com isso não predict aqui em cima né aqui é os banheiros aqui o vizinho das informações novas do aplicativo né já falei para vocês as categorias organizadas o fantô que estão apresentando o toque por talvez assim pelo pelo que ele seja mais conhecido ou não aqui games e tu a você tá ganhando aqui conquiste né o benefício são os cashback na compra dos maiores de as as camisas de time né e você vai estar podendo comprar com as criptomoedas do time com cashback de 20 por cento né então as sócios é uma coisa de louco isso daqui vai bombar galera tá bom Wallet vai estar todas as criptomoedas a última que eu comprei foi o galo né e eu tenho aqui argentina galera cadê a Argentina Argentina a gente não soma Argentina eu tenho bocadozinho né e sempre que eu puder eu vou tá colocando dinheiro aqui nós aqui manchester cadê minha Argentina aqui a gente em duas Argentina e ela para o Brasil tá aqui que vergonha e o Brasil fizeram um negócio lá a empresa tá fazendo o que eu estou aqui do Brasil mano nem é conhecida é muita máfia nosso país que até doida bom então eu dei aqui a volta geral vou aqui na minha fotinha aqui ó ó né que é aqui as informações sobre a pessoa né profil detalhes tá vendo e os endereços né vou voltar aqui de novo lá em cima na fotinha os 7 que você vai tá colocando a língua que você quer tá vendo e colocar aqui em espanhol né em francesa ali ó mas aqui nunca fica tão top a língua não tá bora voltar e aí a security isso daqui seria a parte de identificação com com a digital né e a verificação da identidade aqui e os fãs retuados no caso são a quantia né de o dito 15 ss que você tem etc né coletível são as coisas que você tá colecionando aí os bades né o meu pensamento é mais ou menos isso os bades aqui é para você convidar os amigos vai tá aí a minha referência e aqui dentro de referências também tem aqui né e esse como se fosse um airdrop né onde você vai estar disputando 45 dias restante ainda para você ganhar esse airdrop tá e esse é um Vitello exame convidar os amigos em português aqui nos contactar o plus vai ter aqui a carta visa que você se manifesta que é dizendo que você vai querer ou não a carta visa né e aqui o xbook Explorer e são no caso e os blocos eu acho né e da x onde você vai tá podendo colocar sua carteira aqui ó e para você pesquisar o que essas são as transações que você fez tá bom e gostou que a gente que você já usou que você comprou que você vendeu vai tá tudo registrado aqui é como se fosse a bsc scan galera tá bom e o guia do utilizador vai tá na língua que você escolheu vai tá tudo aqui ó ainda não tem português eu falo francês coloquei aqui em francês tem espanhol tá bom onde você vai você vai tá tá aprendendo um pouco mais sobre o aplicativo o que a polícia política de confidelidade nas condições gerais e eu acho galera que aqui eu fiz o geralzão depois você não fica me perguntando Ah porque você não fez direito Bruno não sei o que tá bom não se esqueça de dar o like de compartilhar né e de se inscrever no meu canal porque esse canal aqui faz a diferença aqui eu tenho muita drop eu vou começar a fazer trade não demora muito tá bom onde vocês vão tá vendo fazer o trem vão poder tá ganhando junto comigo eu tô aprendendo com a pessoa certa tá ok e aqui você também vai ter oportunidade de aprender quais são os melhores jogos que pagam criptomoeda e assim vai aqui eu vou tá ganhando mostrando para vocês faz quem quer não é conselho de investimento não é nada disso mas eu vou tá ganhando eu vou tá mostrando como é que eu ganho tá bom então é isso mais um vídeo top aqui e né da bancouro de cripto e um abraço forte para vocês da família dos 300 que já estão aí escrito tô com esse canal três meses mais ou menos três quatro meses espero que eu bata os mil então se você não não é inscrito aperte no Sininho aí deu like comente embaixo faça suas perguntas falha o que faltou nesse vídeo né comente deu like compartilhe com as pessoas que querem aprender esse mundo da criptomoeda que é um mundo novo tá bom e quem não tiver dentro dele vai estar perdendo tá ok então é isso galera tamo junto aquele abraço foi e aí